Bom, isso que eu sei voltar rápido, sabe? Ai, miséria, não atira não. Não atira não, eu tava brincando, eu tava brincando! Não atira não! Vamos conversar, não, não atira não, não atira não! Não, eu tava brincando, eu tava brincando, não! Eu ia atirar, filho. Ai, eu matei! Uhuuu! Boa senhores, seja vizinho lá do Máximus aí mais uma vez! E nesse vídeo quero fazer uma breve análise agora do Roycat 105. Lembrando, já vou até falar pra vocês, a gameplay não é aquelas gameplay de destruir avião voando, de destruir 4, 5, 6 na partida, não é! Eu vou trazer o gameplay desse um pouco diferenciado desse Roycat pra vocês verem a dificuldade que é na deficiência dele, tá? Vamos começar com uma análise. Primeiro pelo poder de fogo, ele tem um canhão com a munição que eu chamo de 337, isso não tem nada a ver, né? Ninguém chamazinha, só eu. Mas é porque o limite da penetração dele é 337, 337mm, tá? E você vai achar essa mesma munição em muitos outros veículos com canhão 105, porque a Gaijin na sua infinita conhecimento bélico aí, eles determinaram que todo canhão 105mm tem a mesma penetração. Se você for ver, o Shot Caldalé também tem, tá vendo? É uma munição diferente. O canhão dele também é um canhão modificado israelense, mas também é 337. É incrível, né? Todo mundo fura 337. Enfim, essa penetração é boa no 8.7, tá no limite, tá? Se fosse no 8.3, eu poderia falar, tá bom, porque você vai pegar de 7.3 a 9.3 e fura qualquer coisa, tá? Mas no 8.7, você tá pegando partida de 7.7 a 9.7. Então você, mano, tem tanque que você não vai furar. Você vai ter que mirar no lower glass. Você vai ver no gameplay que eu miro no lower glass os tanques. Você vai ver no gameplay que eu tento acertar a lateral debaixo da torre. Já é meio que subconsciente, lógico, né? Mas mesmo assim, se não for naqueles locais, provavelmente a munição ou vai dar menos dano, vai dar um impacto menor no veículo, ou nem vai furar. Porque excede o limite de penetração dessa munição. Então, pra mim, no 8.7, a munição 337 tá no limite, tá? Na minha opinião, como jogador, tá? Mas o poder de fogo dele, na maioria das partidas, você se sai bem. Por quê? Porque você tem que vincular diretamente o poder de fogo, a mobilidade e mobilidade ele tem bem. A mobilidade dele é muito boa, ele tem um motor bacana. Ele tem um motor de, olha lá, 567 HP e ele é um veículo razoavelmente leve, com 28 toneladas e meia. E ele tem uma mobilidade boa. Por ele ter roda e a rotação das rodas, você vai ver que a roda gira de tal e dá uma mobilidade. Paraná, Paranoia, então você estaciona mais fácil e tal. É bacana, tá? Então a mobilidade dele não é ruim, aliado a esse poder de fogo. Vai te proporcionar a oportunidade de alcançar os flancos dos veículos. Isso é positivo. Outra coisa legal também, é que ele tem visão térmica. Pô, graças a Deus, né? Se não tivesse visão térmica, ia ser o Odo Borogodó. Mas tem visão térmica, então se dá bem. Nas partidas ali, não tem essa deficiência. Cara, em suma, ele é um veículo... Você considera ele como se fosse um veículo leve, que você venha o pano aí nas linhas, tá? Mesmo nos 5-0, os caras furariam a blindagem dele, que a blindagem dele é extremamente fraca. Se você olhar aqui, ó, blindagem de 60mm e tal. Não segura nada. O lance dele é mobilidade e atirar nos pontos fracos dos veículos. Só isso, tá? Quanto a isso ele faz bem? Eu acredito que sim, mas vem o detalhe. Centauro e outros veículos que tem rodinha, você... E aí, por isso que eu trouxe esse gameplay na neve, preste atenção. Esses veículos têm dificuldade de mobilidade. Areia, aquelas dunas de areia, você vai ter dificuldade de andar. Mapas de neve, a maioria dos mapas de neve, você vai ter dificuldade de andar. Partidas pantanosas, tipo Vietnã, que tem aquela água e tal. Meu, dificuldade de andar. Então você tem que ter consciência que ele não é um veículo pra todas as partidas. Não é todas as partidas que você vai pegar ele e... Nossa, que da hora, olha a minha mobilidade, olha o meu poder de fogo. Tem partida que você vai se dar mal. Você não vai conseguir, você vai ter que ficar de camperzão nojento lá pra poder fazer alguma coisa. Tendo consciência disso, ele é um veículo que vale a pena. Tá? Ele é um veículo que eu acho muito gostoso de se jogar. Se vale o custo do dólar hoje em dia, eu diria que não. Eu compraria muito mais a Jodcal da Lé. Pra minha opinião, é muito mais tanque do que o Roycat, tá? Porque tá no 8.3 e tem o mesmo poder de fogo, mas ainda tem blindagem, tem mais granada de fumaça, entendeu? E tá no 3.37, a munição 3.37 no 8.3. Então, meu amigo. Infelizmente, ó, eu ainda prefiro o Shot of Cazalé. Mas, você que vai comprar, decida aí. E eu vou trazer o gameplay agora, espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Sempre pode ajudar o canal a crescer mais. Um grande abraço a todos e até mais. Nossa, a partida é tipo Battle, mano. É uma lezeira, né? Os caras não vai pra frente. É, o Butler, né? É. É, louco, é horrível. O meu do Butler é o pior que tem. É ruim e a bandeira é sempre perto do respawn e você consegue voltar rápido, sabe? Ai, miséria, não atira não. Não atira não, eu tava brincando, eu tava brincando. Não atira não. Vamos conversar. Não, não atira não, não atira não. Não, eu tava brincando, eu tava brincando. Não. Não atira não. Eu vou atirar aqui. Ai, eu matei. Uhuuu. No bom. Volta, Bangar. Uhuuu. Tem a meia dois chinês, chinês não presta. Chinês, quem gosta de chinês, velho? Só os chinês gostam deles mesmo. Eu acho que nem isso. Começou o vírus lá? Os caras já começam os bagulho ruim no mundo se matando. Pô, os miserável. Os caras são bravos, velho. Bravudo, mano. Ih, tem um cara aqui na esquerda. Tô ouvindo um aspirador de pó, Jesus. Aí, agora, velho. Eu vou pra frente, vou pra trás. Aí, aí, aí. Socorro, socorro. Inteligência, inteligência! Vamos ver. Vamos passar, dar uma varrida aqui. Ahn. Revela-se a mim. Ou não? É não, cara... Não. Ih, não tinha ninguém. Deixa eu jogar uma fumaça aqui. Se tiver alguém na minha retaguarda, eu não me acerto. Mandando uma vida. Ah, como esse tanque é lento na partida de gelo, meu Deus. My God, my God. Eu não tenho nada. Oi, oi. Que hora é isso? Ui! É quase 2 horas. Tem que sair logo aqui. Não dá pra olhar mais com o relógio. Quase 2 horas. Pois é. Vai, tanquinho. Vai, tanquinho. Vai, vai. Vai, vai. Ah lá, tem os caras brilhando lá na frente. Vai, vai. Vai, tanquinho. Vai, tanquinho. Vai, vai, vai. Acredito em você. Vai, vai, vai. Vai. Lezeira. Vai. Mano, o bagulho é muito lento, velho. Ai, me mataram. Acharam? Acharam? Ah, mas também eu não consigo andar? Essa lezeira dele aqui. Meu, mapa de deserto. Mapa de lama, igual você falou. E mapa de gelo. Esses veículos de mobilidade não tem. Mobilidade. É, esses de rodas aí tem um problema bem sério pra eu também. É uma coisa com o Centauro. Sim. É, velho. Você vai jogar do Centauro, né? Oi, o meu Centauro tem até talismã. E eu ganhei um monte com ele. Ele é igualzinho ao Centauro, só que... Acho que a clássicação de batalha do Centauro tá quanto? Eu não lembro agora. 8-3, né? 8-3, né? Deve ser? É 8-3. O primeiro Centauro é 8-0. O outro é 9-3. E o último é 10-3. É 8-0, né? Nossa, a diferença. 8-0 pra... Não tem cinética, né? Não tem... Só tem aquela cinética, aquela... Que tem no britânico lá, no 7-7 lá. Sim. Aê, que gostoso! Vai, Type 69! Só tô matando o chinês essa partida. Aaaaah! O chinês é bom. O chinês é ótimo. Ótimo pra morrer. O chinês dá gosto de me matar. Dá, dá, dá. Esse... 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 Essa senhora... Essa parte de gelo aqui tá... Tá... Duro de engolir, viu? Tá parecendo o mouse, véi? Olha aí! My God! Vai! Tanquinho! Vai, Tanquinho! Uhul! Tô torcendo por ele, quem sabe eles se empolguem, acelera um pouco mais. Vai, né? É, mas... Eu sei que... Você tem que pegar uma descida. Quando pega uma descida, aí vai. É, aí vai. É... É partida de gelo, mano. É partida de gelo, mano. Partida de gelo enrola. Ah! Morri! Ah, mas tava muito ruim. Mas o tanque é bom. Lembrando que esse gameplay que eu coloquei agora... É um gameplay de uma partida que eu não fui tão bem. Por quê? Justamente por causa da neve. Outros mapas eu conseguia destruir três, quatro, às vezes até mais tanques. Mas... Por causa da neve foi prejudicado. É por isso que eu queria mostrar pra vocês a deficiência. Pra vocês terem noção que ele é bom, ele fura, ele destrói. Fato. Mas ele também tem esse problema de mobilidade. Até mais.